Lua de mel sem mel. Isso me irrita! Não pode. Não pode. Lua de mel tem que ter o quê? Com muito mel. Não sei se é isso que a pessoa tá falando, mas vamos dar uma olhada nessa história, porque a nossa primeira lua de mel não teve... A primeira lua de mel, porque a gente teve que repetir pra ser melhor. A nossa lua de mel foi complicada, gente. Um dia a gente conta pra vocês, mas enfim. Vamos dar uma olhada nessa história, mas a segunda, Sué, né? Saudade da segunda lua de mel, hein? Ah, pronto. Oh, me senti uma abelha de tanto medo. Olha só, que comentário inútil. Vamos começar esse vídeo aqui, mas primeiramente... Segundamente... Olá, medradinhos. Gostaria de ressaltar que sou fã de vocês há muito, muito tempo mesmo, desde antes do canal T.A. Ai, quando era mato. Gente, tem 10 anos. A gente começou na internet há 10 anos atrás. As pessoas chegam aqui agora e falam assim... Nossa, como que você chegou agora? Não, estamos calejados, velho e idoso já. Eu desejo muito sucesso, coração. Todos os dias, eu e meu marido almoçamos assistindo vocês. Um beijo pra você e pro seu marido. E pra sua lua de mel, que vocês estejam com muito mel ainda. Ah, meu marido, no final dos vídeos imita o tchauzinho da Su. Ai, gente. E pior que fique igualzinho. Tchau. Eu gosto que vocês gostam do meu tchau, porque aí vocês ficam até o final do vídeo só pra ver o tchau. Tem gente que deve achar que a gente é maluca. Porque, às vezes, tem seguidor que para a gente na rua e fala assim, ó... Dá tchau pra mim. Dá tchau pra mim, gente. É muito esquisito. É muito engraçado quando vocês pedem isso. Aí quem passa olhando e fala assim, gente, que doideira. O que é isso? É peck do tchauzinho? Acabou de se encontrar, tá pedindo tchau, hein? Essa história é minha e do meu marido. Pra contextualizar, somos cristãos. Nos conhecemos na igreja e casamos na igreja. KKKK. Sabe aqueles casos de que crente não namora? Bem, com a gente foi assim. Nos conhecemos, noivamos e casamos em 2015. Ah, meu Deus. Tem que ser rápido, né? Pra acabar logo e... Não tá nem tempo pra mão fazer o trabalho. Tem que saber, né, gente? Enfim, cala a boca pra... Olha só. Na minha época, éramos mesmo muito pobrinhos. Mas muito pobrinho mesmo. Não tivemos condições de nem fazer festa. Eu te entendo. É igual a gente. A gente tava bem pobrinho também. Depois que nos casamos, fomos pra casa do meu sogro. Pois, na época, meu marido era solteiro e morava com o pai. O pai dele trabalha fora. Então, tínhamos, durante quase todo mês, a casa só pra nós. Entendi. E o pai fez na casa toda. Todos os cômodos vão inaugurar. Então, casamos e fomos pra casa dele. Fizemos um almoço bem simples, estrogonofe. Estrogonofe não é simples, não. Eu adoro estrogonofe. Eu lembro que a primeira vez que eu comi estrogonofe, eu passei mal. Porque eu comi muito. Era muito chique. Eu gosto, eu gosto. Pra quem comia salsicha, comer estrogonofe é maravilhoso. Adoro quando tem champignon. É bom também com tudo. Muito bom, muito bom. E o dia foi passando. Meu marido e eu estávamos nos guardando há muitos anos. E meu marido estava todo serelepe. O guerreiro estava com fome. Todo pimposo. Vocês sabem pra quê? Claro. Claro, né, gente? Sabemos. Ele queria abrir os caminhos. Ele queria o mel. Ele queria... Da lua. Que o trem passasse no túnel. É isso daí. Aí, a noite foi chegando. Foi tomar banho. Ele foi pegando a toalha dele. Foi indo em direção ao banheiro. Música de suspense romântico. E ele foi em direção, indo ao banheiro. Li tudo errado. Perguntei o que ele estava... Ah, que inocente. Perguntei o que ele estava fazendo. E ele disse que ia tomar banho comigo. Vim. Então, eu corri. Entrei no banheiro. Eu corri. Eu corri. Não entendi. Eu corri. Ela fugiu, amor. Que isso, seguidora. Entrei no banheiro e bati a porta. Bati a porta na cara dele e tranquei. KKKK. Tô rindo só de lembrar a cena. Por que? Tava com medo. Ela tava com vergonha. Olha só. Eles namoraram, noivaram e casaram em pouquíssimo tempo. Ah, Suela. Mas chega uma hora que tem que falar assim. Olha, dá uma olhada aqui no príncipe que você vai ter que encontrar durante... Tá aqui, ó. Plou. Tem que ser, Suela. Mas foi um namoro que você sabe que não pode fazer nada. É diferente, né? Não cria essa intimidade pros parangolé. É verdade. Você sabe bem. Eu sei. A gente também casou sem ter relação. Mas um pouquinho antes do casamento. Mas a gente ficou anos luz. Teve uma apresentação. Teve um... Olha aqui, ó. O material que você vai conferir. Mais anos luz. Aí depois eu conferi. Ih, cala a boca. Namoramos mil anos também, né? É, mas aí a gente chegou zero bala na lua de mel. Vamos falar sobre a lua de mel dos outros, né? E a noite foi chegando e lá fomos nós. Nos deitamos e ligando a TV. E quando ele olhou pro lado, começamos... Pra começar os trabalhos, eu estava dormindo. Eu acho que ela estava fingindo que estava dormindo. Seguidora? Que palhaçada é essa, seguidora? Olha lá. Pra começar os trabalhos, eu estava dormindo. Sim, eu estava dormindo. Eu tinha muito medo e muita vergonha também. Corri dele por sete dias. Vocês acreditam? Eu tenho um jeito. Olha só, eu estou começando a achar... Desculpa fazer essa coisa que eu vou falar, mas eu estou começando a achar que o tamanho não era proporcional. Eu também estou... Eu pensei a mesma coisa. Eu estou começando a achar que... Eu estou começando a achar que era poderoso. Tá com medo, já sei. Frank, ele vai sabonetar pro meu marido. Claro que eu vou. O guerreiro está com fome. A dona seguidora, isso não se faz. Mas claro que não. Deixa o menino brincar. Ah, meu Deus. Tem que... Se Deus fez, é porque cara... Olha, eu acertou a minha mãe nessa cara. Gente, esse vídeo não é mais family friendly, gente. Desculpa. Não, é assim, é assim, é assim. Então sabe aquele ditado que o que está ruim pode piorar? Pois é, piorou. Meu marido foi falar com o meu pastor. Todas não acreditam. Meu Deus, isso planou a história. Também ela ficou sete dias fugindo. Mas eu consigo entender. É muito tempo. Não pode, não pode. É pecado, não pode, não pode. É quando você vê o tamanho da situação, você fica nervosa. Eu não consigo entender a situação. Assim, foge geralmente. Mas... Pode parecer errado na visão de alguns. Mas os cristãos... Cristãos? Os cristãos resolvem assim. Bem, pelo menos antigamente, né? Tudo ia falar com o pastor. Eu acho que hoje ainda tem muita gente que faz isso, tá? Tem muita gente ainda. Aí meu pastor, homem muito sábio, conversou com meu marido e pediu pra esposa dele, que já foi pro universo, conversar comigo. Eu disse que tinha vergonha, tinha medo de Deus se afastar de mim e que tinha medo de entristecer o Espírito Santo e tal. Ah, não era por causa da situação. Não, e que também dá pra entender. Porque a gente sabe, a gente vê de um ambiente religioso e é o tempo todo. Não pode, não pode, não pode, não pode. É pecado, pecado, pecado. De repente pode? Aí de repente pode, a sua cabeça parece que não tá muito, né? Trecolé com isso aí. E eu aqui cheio das maldades. Coitada, ela tava passando por uma questão psicológica. Era religiosa, era com medo de desagradar Deus. Deus que fez esse negócio, dona seguidora. Vai curtir a vida. Aí ela, esposa do meu pastor, abriu a Bíblia e veio... Desculpa, eu ri disso, gente. Tô me sentindo muito em percação. Abriu a Bíblia e veio conversando comigo com muita sabedoria, explicando que no casamento... O casamento é abençoado por Deus e blá, blá, blá. Na teoria eu entendia, gente. Eu juro que eu entendia. Meu marido, coitado, já não tava... Já tava sofrido. Cá, 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 cá. Aí eu, na época, tinha uma kitnet que eu morava quando era solteira. Mesmo depois de casada, eu não entreguei a kitnet, porque na casa do meu sogro não tinha lugar pra minhas coisas. Meu marido não queria morar na kitnet, por ser minúscula. Um quarto com banheiro. Falei com o meu marido pra gente ir na minha casa, que talvez lá ia acontecer. Ah, ela ia se sentir mais... Gente, eu não precisei voltar pra casa pra fazer isso, mas eu precisei voltar pro banheiro. Sério, ela não conseguia fazer o número dois na nossa casa. Eu não conseguia ir ao banheiro na nossa casa. Pelo amor de Deus, gente. Depois deu tudo certo. Sério, ele foi... Cada um com as suas coisas, né? Cada um com a sua mania, né? Ele foi mais que desprez. Eu tô nervoso por ele, gente. Aí fomos na minha casa e com todo cuidado e carinho ele foi me ganhando. Música de romance. Música de carinho. Aí fomos pra minha casa e com todo cuidado e carinho foi me ganhando. E finalmente... Fez gol! Fez gol! Gol! Entrou na rede. O Brasil tá todo feliz por essa situação. Depois daí foi só a vitória. Mais ou menos. Ainda fiquei um tempo com vergonha. Que vergonha é a seguidora? Mas depois da vergonha foi embora. E hoje somos dois sem vergonha. Sabe mais que certo. Tem que ter vergonha, não. Liberou geral pro marido. Cada um brinca do jeito que quer. E brinca mesmo. Porque se Deus fez, é porque é pra brincar. Virei pastor. Não precisava nem falar com o pastor. Fala comigo que eu vou dar conselho. Lá se vão nove anos de casado. Nove anos já deu pra brincar muito, né? Já tá brincando bastante. Agora tá brincando menos, né, seguidora? Não sei como é. Olha só. Olha só que absurdo. Absurdo. Ah, Suelen, comparado com o início do casamento, a gente brinca bem menos. Não é bem menos. Depende. Depende da semana. Vamos parar de falar da gente. Mas depois da vergonha foi embora e hoje estamos dois sem vergonha. Lá vão nove anos casados. E hoje já ambos com mais de 30 anos, mais maduros e experientes com muitas histórias boas e engraçadas. Enfim, foi um pouquinho longa, né? Mas escrevi pra vocês lindo muito. Eu adorei essa história. Muito obrigado por ler a minha história. Grande abraço e fui. Tchau. Olha, adorei sua história. Não teve mel no início, mas depois acharam a comédia. Pronto. E vou te falar que brincadeira profunda é questão de treino. Porque às vezes não encaixa muito bem com a gente. Foi assim, não encaixava muito bem, não funcionava direitinho. É, literalmente. Suelen, merda, Suelen. Vai aí depois. Ela estreita o caminho ainda, né? Tô ficando com vergonha agora. Mas depois, quando o negócio funcionou, funcionou. Funcionou. Funcionou bem. Funcionou até hoje, graças a Deus. Mas enfim, gostei da história. Gostei da história. Ele adora. Foi entretenimento. Quinta série queima dentro dele. E os seguidores também adoram aqui. É, também gosto. Vocês gostaram, não gostaram? Então, ó, ó, ó. E é isso, gente. Quer contar sua história de Ludmel? Manda aqui pra gente, pra gente ler, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Que história divertida, cara. Muito bom.